E agora o Kim Paim tá nessa tática de empurrar o Marçal pra gente, ó pessoal, não assistam esse tal de Pablo Marçal, porque esse Pablo Marçal é do Bubum Livre, ele tá lá com aqueles caras, não assistam ele, com clara tentativa de queimar o Pablo com o público bolsonarista, que é um público que ele tá pegando. Sim, ou seja, o Kim Paim tá trabalhando pelo Nunes, que a gente sabe que tá, né? É óbvio, né? Mas vamos lá, vamos lá, o que que o nosso gênio aí tem a dizer? Eleições, falar algumas coisas no sentido que a gente tava comentando ontem, mas sobre o futuro da gente. Nos últimos dias surgiu aí uma nova figura, um novo candidato nas eleições da cidade de São Paulo. Aqui é uma nota já de um desdobramento do surgimento da candidatura dele, né? O primeiro surge é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, vocês devem saber quem é, colocou como pré-candidato. Dia 31, o Valor Econômico publicou isso daqui, ó. Aliado de Bolsonaro, rejeita a aproximação com Pablo Marçal em São Paulo. Van Garten, que acompanha as negociações do Pelle na capital, sinalizou o inverso ao endossar uma publicação nas redes sociais. Além de republicar a mensagem em seu perfil, Van Garten acrescentou. Perfeito. A postagem foi essa daqui, ó. Renato escreveu. O Marçal é um movimento impulsionado pela MBL. Trata-se de mais uma ação para usar o bolsonarismo e depois descartá-lo como papel higiênico. Vamos ler o que tá acontecendo, Pablo? E o Van Garten falou. O Van Garten que trabalha pro Bolsonaro, tá? O Van Garten que faz... O Van Garten que tentou ser candidato a prefeito, ou tentou colar como vice do Nunes. Ah, é? É. Aí o Van Garten que tem que cuidar desses interesses municipais do bolsonarismo aqui em São Paulo, né? Aí já que eles tão fechadinhos lá com o atual prefeito, o prefeito da parada LGBT, o prefeito da parada da criança trans. Aí eles são obrigados, né? Tem que ficar batendo no tal do Marçal. Gente do céu! Os bolsonaristas defendiam o Marçal até semana passada. É, é, é. Vocês gostavam do cara? O Marçal era herói no Rio Grande do Sul. É, não lembra? Olha, o Marçal fez campanha pro Bolsonaro na eleição 2022. Agora ele é MBL. É MBL. A gente fala mal do Marçal, assim. O Arthur fez uma live essa semana. Semana passada explicando, ó, não é pra apoiar esse negócio de Marçal. Não trabalhamos a nossa credibilidade até aqui. Não se juntamos com vagabundo. Pra gente vir aqui e ficar, ah, Marçal. Só que aí eles tão inventando pra própria base. Porque se só coloca com a própria base. Que o Marçal é aliado nosso. Pelo amor de Deus, vai. Olha ele aqui, ó. Ó, tipo, inclusive... Tem uma coisa aqui que a gente descobriu hoje. Ó. É bem bizarra. Aqui, né? O Ricardo Nunes, purinho. Isso é no bloco das crianças trans. Purinho, né? Tentando pegar a galera bolsonarista. Isso é o... O Leo Acla, ele tava ali ajudando no bloco das crianças trans. Então, tinham placas ali do Leo Acla fazendo apologia ali. E o Leo Acla é secretário do Ricardo Nunes. Polícia. Uuuuh! 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 Bloco de Crianças Trans, uma apologia a Leo Acla. E o Leo Acla é o secretário do Ricardo Nunes. Então... Ó, Kimpain, explica aí, ó. Explica aí teu prefeito, a prefeitura da criança trans. Ó, isso tem que ter pôr, tem que cobrar esses caras. É que a gente acabou de descobrir. Mas vamos, postem isso já. Ó! Pelo amor de Deus, hein? Ó, prefeita da direita. Vamos bater 10 clubes, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parabéns pra Amanda aí. Ó, aposta primeiro no clube. Sim, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Vou mandar. A gente ficou fazendo... A gente, calma aí, não é secretário? A gente ficou, caraca, como que ninguém falou disso? Mandei aqui pro responsável. Ó lá, o prefeito. É um absurdo. E aí o prefeito falou assim que ainda o Leo Acla foi representado. Então, que ele não foi, mas ele estava representando o Ricardo. Ora, se ele estava representando o Ricardo, então ele estava representando o Ricardo com as crianças trans. Então, o prefeito, acho que isso ok. Nossa, isso é pesado. Isso é pesado. E aí, galera? Os jornalistas que nos assistem, pô, vocês ganharam um furo agora grande, hein? E aí? E aí? Tem que questionar. Kim Paim, que gosta de ficar falando do MBL, Kim Paim, explica aí. Explica porque o teu prefeito é o prefeito da criança trans. Por que que os secretários do Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro... Vamos falar, o Leo Acla, apoiado pelo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não pediu a cabeça do Leo Acla até agora. Ele está endossando, então está apoiando. Leo Acla, apoiado pelo Bolsonaro, estava lá falando de criança trans na parada LGBT. Como é que funciona isso, Kim Paim? Ele falou que o Leo Acla estava representando ele no dia. Será que é a influência do pai petista do Kim Paim? Pode ser. O Kim Paim, será que é a agenda do teu pai, que é petista? Hein, Kim Paim? Kim Paim... Kim Paim, teu pai gosta da criança trans? Como é que funciona isso aí? Ele é a favor dessa agenda? Explica pra mim, Kim Paim. Pois é. Não, é impressionante. A gente presencialmente é pior... O ano passado eu não estava lá. Eu vi vídeo. Aí você... Ah, tudo bem. Quando você está lá, você fala... Gente, tinha criança. E as crianças nitidamente não sabiam o que estavam fazendo. Aí tinha um adulto gritando com megafone, falando o que elas tinham que falar. Ah, e as crianças falando assim, repetindo o que um adulto é feio. Assim, é pesado, sabe? Dá vontade de falar assim, tudo bem, gente. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas eu acho que criança aqui não, né? Pois é. Ó, vamos cobrar no Twitter aí um xaropinho. Faça um post, vamos marcar. Já que o Kim Paim gosta de ficar indo lá, vai comentar lá no post dele. Kim Paim, explique isso aí do seu prefeito, por favor. Deixa eu entender o que está acontecendo. Foi aí, foi aí. O Leo Acla. Parabéns. Tem um clube, pelo menos. Parabéns, Amanda. Belíssimo trabalho. É isso. Vamos continuar com o Kim Paim. Tem que se explicar o Kim Paim. É, não, esse prefeito é muito interessante. O cara botou aqui, um dia está na marcha para Jesus, o outro está na parada LGBT, depois vai estar no evento do Bolsonaro. Né? Vamos lá. Falou. Perfeito. Só para essa questão do Marçal, eu fiquei sabendo de umas coisas, até comentei. O Marçal se autoconvidou para ir no Braddock. Foi lá. Ia ser entrevistado pelo dia pelo Salles, pelo Constantino, pela Fabiana Barroso. Fugiu. A Maga fugiu. Ele entrou três vezes. Ficou falando que não, não sei o que, etc, tudo mais. Não, não estou sem aula. Já tinha hora que ele não falava. Tem três vezes. A não ser que você esteja fazendo áudio em estúdio. Eu não aceito falha técnica. Porque o estúdio, né, você vai ter mesa de som, placa de captura, isso aqui, então pode ter um problema. Mas você fazer um live de um celular, de um computador, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque falhou, rapaz. Sai e volta que vai funcionar. Conversa mole. E a turma do Braddock falou que quando o Marçal entrou a primeira vez, o áudio modulou e depois ficou sem áudio. Foi atrás pra ouvir isso daí. E aí, pessoas que já trabalham no MBL no passado, pessoa que saiu, inclusive, e que segue trabalhando com uma pessoa que também saiu, que tem até mandato, falou que não duvide que alguém no MBL pegou o telefone e falou, Marçal, não vá. Ele vai te apertar. Ah, não, porque ele tem uma fonte. Sua fonte que trabalhou no MBL, que tá no gabinete de quem trabalhou no MBL, te contou, foi alguém da MBL que avisou pra ele. Foi isso, cara. Foi isso. Vou revelar, xaropinho. Nossa fonte é simplesmente o seu pai. O seu pai, o seu pai nos revelou isso aí. E o seu pai ligou, ele e seu pai, que você precisa explicar direitinho o seu pai do PT, que recebeu uma promoção do governo do PT, lá da Bahia. O seu papai, petista, tá? Nos contou e falou, por favor, tire o Pablo Marçal dessa. Seu pai é do bumbum livre, hein? Vamos lá. E a coisa fica ainda mais fácil de acreditar, antes de dar o play no Chico Linguiça. Veja só como são as coisas, né? O Marçal convidou o Kim Kataguiri pra falar o que queria, sem rebater, não rebateu em nada. Fala aí, fala aí tudo o que você quiser. E no final do... Desse bate-papo... Esse aqui? É esse aqui. E no final do bate-papo, o Marçal convida o MPL para ser seu vice numa chapa presidencial em 2026. eu penso o seguinte. Se eu fizesse uma aposta com com um petista, se eu perder essa aposta, eu jamais ia convidar o petista pra ser meu vice em 2026. Porque as ideias não batem de jeito nenhum. E o Marçal... Mas o Nunes pode? Pode. O Nunes pode. O Nunes pode. Olha só. Bela colocação. Deixa eu entender o meu xarope lindo. pra você ter o MBL numa chapa, pô, é só o fim do mundo. Marçal, obviamente, é um comunista. Agora você apoiar pra prefeito o prefeito do Léo Aquila da criança trans, secretário da criança trans, tá tudo bem. Eu sei que tá tudo bem pra você. Eu sei que tá tudo bem. Você nem sabia... Vou comentar. Eu vou fazer a defesa dele. Eu poderia ser teórico da conspiração e inventar... Olha, quem é o grande nome que ocupa os corações lá do bolsonarismo? É, obviamente, o maquiador e cabeleireiro da Michele. Porque este cara, tá, tinha, obviamente, relações muito próximas de quem? Do Carluxo. Que é chegado no vocês sabem no quê, né? Logo, este cara influenciou o bolsonarismo a colocar o Léo Aquila na prefeitura de São Paulo e apoiar a parada trans. Porque aí o bolsonarismo... Olha só a estratégia. O bolsonarismo faz ter essa agenda e aí cresce em combater essa agenda. E essa é a teoria das tesouras, das tesouras de cortar cabelo de mulher lá do Agostinho lá. Então eu poderia inventar uma teoria conspiratória deste nível, mas como o nosso público não é um público débil como é o público do Kim Paim, o nosso público não vai acreditar porque é uma coisa de idiota, né? Mas ele cria essas teorias no nosso respeito. Não, falei, e tem um plano, o Marçal tá com MBL, ele não tem como provar, mas o Marçal tá com MBL. Entendeu? Então eu poderia criar, mas eu vou falar só a verdade. Vocês apoiam pra prefeito um cara que tem o Léo Aquila de secretário e que vai na parada LGBT bababá falar de criança trans e parabenizar o Ricardo Nunes. E pra eles, eles vão fingir que nada aconteceu. Continuar. Sobre o meu tweet. Deixa eu ver, Samuel. Por que o Marçal fugiu da entrevista no Braddock? Estão falando que Cataguiri ligou pra ele e mandou fugir pra não ser desmascarado pela bancada. Meteu a desculpinha de áudio que não funciona. O Marçal é um movimento impulsionado pelo MBL, tá testando mais uma ação para usar o Bolsonaro e depois descartá-lo com papel higiênico. Vou combinar um negócio aqui, olha só. O Marçal não tem nenhuma relação conosco e nós jamais vamos apoiar um cara como o Marçal. O Marçal é tudo aquilo que vocês imaginam que eu acho dele. Mas ligou ou não ligou? Ligou ou não ligou? Ué, eu posso fazer assim, Kim Paim. Eu soube, tem uma fonte que me disse que você estava dando o cu ontem. E aí, você deu ou não deu? Deu ou não deu? Prove pra mim que você não deu. Prove pra mim que você não deu. Prove pra mim. E aí, deu ou não deu? É isso, o cara inventa uma acusação. E aí, ligou ou não ligou? Como se você estivesse cobrando alguém. Vai se fuder, vai, ó imbecil. Ligou ou não ligou? Ligou ou não ligou? Deu ou não deu? Você deu ou não deu? Eu tô ouvindo falar, ó. Bumbum tá todo ferido aqui. Deu ou não deu? Ó, tem um bocadinho aqui no chat falando que deu. Ó lá, um monte de gente. Uma testemunha. Vox Populi, Vox Dei, né? Ele também fala isso. Ele vai lá, faz um comentário. Voz do povo é a voz de Deus, hein? O povo tá falando que você deu. Eu não sou eu que eu tô falando. Literalmente, você tem que lidar igual uma criança com esse cara. Você tem que se comportar igual um bobo pra lidar com esse tipo de trabalho político. Porque ele é um bobo. Porque ele é um bobo. Ele é bobo. É, é um, mano, é literalmente um camundongo de terno. É um camundongo de terno. É isso. Então a gente tem que lidar com isso. O cara é um camundongo de terno. Um camundongo de terno é muito bom. Fala aí, ligou ou não ligou? Já não negou, né? Marush comeu ou não? Aí ele realmente falou ou não negou? Já não negou, ó. Já não negou. Ligou ou não ligou? Olha lá, já não negou. Ah, eu não neguei, hein? Então eu acho que eu liguei. As provas conto dentro de Kimpain, velho. O cara é bom demais, velho. Já não negou, né? Olha lá. Já que ele tá fazendo hack de Kimpain, vem a público amanhã. Eu vou combinar. Ó, 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 ó. Eu não vou negar. Eu não neguei, hein? Talvez eu tenha ligado. Talvez eu tô já jogando com o Pablo Marçal, hein? E você? Me prova. Porque eu tô sabendo que você e o Carluxo, ó, me prova. Ele não vai apoiar nunca. Eu vou nem citar tanto que eu acho, porque vocês já sabem. Mas outro dia, acho que foi antes de ontem, o Arthur na live no meio-dia com você. Vai, 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 vai. Então vai se usar algumas coisas que jamais apoiaremos o Pablo Marçal. Tá bom. Inclusive, saiu um relator de não sei quem falando que eu numa live disse que o Penome de ganhar apoiou o Marçal. Não, tá falando de ganhar aposta contra o Marçal. Aposta de 500 mil reais, tá? Mas os bolsonaristas estão com muito medo do surgimento do Marçal, porque não controlam totalmente ele, né? E aí tão atacando ele, tão usando o Quim pra atacar. E aí tão ali, né? Por que que o Marçal fugiu? O Quim Paim era um mentiroso contra o Tomás. E ele tem que ser tratado aqui nunca como uma pessoa que tá falando algo real, mas sim como um mentiroso a serviço do Carluxo. E o Carluxo, e todas as declarações... Olha lá, até ele não aguentou, ele teve que rir ali, ó. Ele teve que rir, que é foda, né? Ô, é impressionante, cara. É impressionante. É todas, as anas do Carluxo. Você não consegue tá uma dissociada ali do Carluxo? Ele deu uma risada que é foda. Essa dói. Eu lembro muito da época que falavam que os nossos... Você lembra da época que a gente fazia react de costas? Que a gente virava de costas pra fazer react? E a galera achava isso muito primitivo. O Quim Paim faz react do celular dele. Ele não tem nenhum PC, assim, pra colocar, capturar uma tela. Ele faz react do celular dele. Agora, peraí, nossos reacts eram muito... Era primitivo. E a gente virava pra trás pra fazer react, tipo, peraí. Tem traidor demais se valendo da marca Bolsonaro e aí ele quer restringir até porque a pessoa que emite o selo de apoiado pelo Bolsonaro é o Bolsonaro e ele. São eles que... Então o Carluxo é um fiscal e ele tem um capataz que fica fiscalizando o bolsonarismo ali e o que é o Quim Paim. Isso a gente já explicou várias vezes. Então tem um cara que fiscaliza ali, ó. O Carluxo tá vendo o Quim Paim. Ele tá orgulhoso. Olha o risadeiro de orgulho, velho. Mas você é mesmo. Você gosta da posição, porra. É da hora essa posição. É uma posição meio bosta. E eu? Incomo... Tá vendo aí, né? Olha a estrutura. Tem Bolsonaro, tem o Carlos e eu. Mas não, não é que é grande coisa, não. É um capataz em rede social. Falei que você é um capataz. Não falei que é grande coisa que você é um capataz. Calma, não é tanta coisa, não, velho. Na rede social, cuidado, estou fiscalizando todo mundo. Mas você tá. Sou alguém de equipe. Mas você tá. E é literalmente isso. Não é uma grande função. Deixa eu te comentar um negócio. Não é uma grande coisa, não, cara. Tipo, você é um youtuber que trabalha ali com o Carluxo. Você diria que ele é um janjo? Não. Aí o Carluxo é um janjo, né? É um janjo. O Carluxo é um janjo. Ele é um... Tipo, um cara abaixo ali na estrutura. Porque ele também não é um... Nem um Felipe Neto. Ele seria como se fosse um... Algum influencer grande da esquerda e ficar patrolando os outros. É um cara... É a Sinara Menezes. Talvez. É que a Sinara não se dá tanto bem com a janja. É. Pra gente, por exemplo, ser perfeito. É que o Felipe Neto é muito grande pro Kim Paim ser um Felipe Neto. E o Felipe Neto falar pra além da bolha dele. É. É. Então, é uma coisa... O dele é uma... Eu acho que o trabalho do Carluxo com o Kim Paim ele é mais preciso. Porque é um influenciador de política que só fala disso e tal. E aí ele vai... E pé da direita. Ninguém vai passar. Eu tinha que ter aqui... Era pra ter botar aquele meme do... do que era o cinzento que ficou o branco lá de Senhor dos Anéis. O Gandalf. Sim, o Gandalf. Do mago lá. Gandalf. Gandalf. Né? Que pega assim. O Shu não passa. Não passa. Não, ninguém vai. Não vai passar ninguém. É igual o Capitão da Semana. Não vai subir ninguém. Eu que controlo aqui a coisa toda. Não é você. Só pra te explicar. Tipo... Só pra te explicar. Não é você que controla. Não é. Entendeu? Inclusive, assim... Eles tiveram que engolir coisas. Eles tiveram que engolir o Holiday, né? Que vocês, no fundo... Assim... Vocês estão com problema, né? Com o próprio dono do partido aí que vocês estão. É complicado, né? Vai fechando os negócios. Vocês vão ter que acompanhar o discurso. Por exemplo, vocês vão ter que lidar com essas contradições. Vocês são da Prefeitura da Criança Trans? Do Léo Áquila? Vocês são? Ué, só falar que são. Não tem problema, não. Só falar. Eu sou. Tenho críticas pontuais ao Nunes nisso. Que tal? Mas, enfim... A turma sentiu. Todo mundo batendo cabeça. A gente sentiu o quê? Mas e aí? Pra que eu quis trazer... Calma, o Kimpain. Tipo... Oi? A turma sentiu? Tipo assim, olha eu te explicar. O Pablo Marçal... Ele abre um público que nós não falamos. Nós não temos, tá? Tipo, a gente não sentiu nada. Se vocês quiserem ficar associando a gente com o Pablo Marçal... Eu vou explicar. Pro nosso público aqui, ó... Eu não quero não, tá? Eu acho o Pablo Marçal... Mano, zoadaço. Eu acho o Pablo Marçal... Aquilo que vocês imaginam que eu acho, tá? É um cara... Como é que é o cara que arrumou a nave espacial? Ele manda 50 foguetes, né? O Pablo Marçal é isso que é fazer a mulher andar? O Pablo Marçal é isso. Ele, em nome disso aqui, ele faz o que quiser. Agora, se quiserem ficar vinculando a gente a ele... E os eleitores do Pablo Marçal começarem a seguir a MBL... Bem-vindos aí. Venham curtir. Tô sofrendo muito com isso, tá? Ó, que droga, hein? E ainda vou ganhar a aposta dos 500 mil reais do Pablo Marçal. Porque ele falou que a gente não vai montar um partido. Quem, pai? Por que ele falou que a gente não vai montar? Porque, de acordo com o Pablo Marçal, vocês não conseguiram. Mas nós vamos. Por quê? Porque nós somos melhores do que vocês. Então nós vamos ganhar a aposta do Pablo Marçal. Ainda a gente vai levantar uma grana em cima do Pablo Marçal. Complicado, meu xarope lindo. Agora eu queria entender. Por que você cortou o meu áudio logo no momento que eu falaria o mais importante? Que é a tua relação com o teu papai petista na Bahia. Nossa, é mesmo. Por que ele não botou a par... É logo em seguida. Por que você quer esconder o seu papai petista? Pô, Kimpain. Pô, Kimpain. Vem aqui. Meu camundongo de terno. Por que você quer esconder? Teu papai petista tá no Brasil. Vem pro Brasil. Vai lá. Mostra teu papai petista. Você não gosta de fazer dossiês e tal? Fala lá do papai petista, velho. Não tenha vergonha. Não é um princípio básico cristão. Honra teu pai e tua mãe. Honre ele, velho. Vá pra Bahia lá. Defenda lá o trabalho dele. Ou não? Você não gosta do papai. E assim, eles acham assim... É aquela coisa, né? A relação do Kim com o The Hit. A relação nossa institucional com ele. É boa pra caramba. A relação institucional, boa. E como tem que ser? A deles é a relação de piadinha. Então tá bom. Fica aí com a piadinha. Vocês estão indo muito bem com a piadinha, tá? Estão muito bem. Vocês estão... Uau, é isso aí. Eu liguei pro Pablo Marçal. Vamos pros pimbas? Vamos. Deixa eu abrir aqui. O Pablo Gema do 10 reais. Mais urgente. A APP Sindicato acaba de invadir a Assembleia Legislativa do Paraná. Devido ao projeto parceiro da escola. Tomara que o Bata que eu tenha ido, né? Senão a gente caja aqui amanhã. Olha só, pessoal. Um dos piores sindicatos da educação do Brasil é a APP Sindicato do Paraná. Um dos piores sindicatos de professores. São horríveis. E eles estão fazendo o que sabem fazer melhor. Que é destruir coisas, quebrar coisas, tentar fazer greve. O governador do estado do Paraná está tentando fazer uma mescla de iniciativa privada no ensino público e é uma mescla bem-vinda. Tem que ter. Porque, assim, nós estamos em posições horrorosas em rankings internacionais como o PISA. O Brasil não tem uma boa educação. Na verdade, falar que não tem é... O Brasil tem uma das piores do mundo, tá? Entre os países ali, comparado com a CDE, talvez o Brasil tenha o pior sistema de educação de todos, tá? Então tem que tentar coisa diferente sim e trabalhar com a iniciativa privada. Dado que alunos de escolas privadas no Brasil vão muito melhor do que alunos de escolas públicas, é um caminho. Ué, vamos tentar reduzir desigualdade, não é sobre isso? Reduzir desigualdade? Vamos lá. Vocês não querem? Não, não querem, né? Nunca querem. O ponto é... No teste do PISA, Bahia, isso é bem interessante. Quando você faz... Já você consegue fazer os recortes dos desempenhos. Quando você faz só alunos de escolas privadas do Brasil no teste PISA, nosso desempenho não é tão ruim. Sobe lá. Em algumas áreas vai muito bem, inclusive. Então os alunos de escola privada no Brasil, não é que eles são brilhantes, nada. Somos ainda um país complicado, mas... Não vai mal. Então vamos dar essa educação pra base também? Não, não pode. Temos que defender aqui nossos professores públicos, né? Fogo. Fogo.